Ai, entendi. Jura! Some Heroes Have No Face Uma das coisas mais legais pra gente que trabalha no intercâmbio é quando o visto de um estudante é aprovado principalmente aqueles vistos de estudo e trabalho que é um pouco mais complicado pra Austrália, Nova Zelândia, Canadá e quando o visto é aprovado a gente fica tão animado que nem estudante Tem um estudante nossa, a Tati A Tati chegou pra Queenston por seis meses vai fazer aquele programa de estudo e trabalho e pensa numa pessoa desesperada sem zoeira, acho que nos últimos 60 dias ela me mandou uma mensagem todo dia incluindo sábado e domingo Não que isso seja um problema, eu gosto de ajudar as pessoas é engraçado Esses vistos de estudo e trabalho normalmente demoram mais tempo pra sair o da Tati fazem dez dias que a gente aplicou normalmente demora quarenta dias pra sair e saiu no visto dela aprovado só que ela nem espera eu chamei ela aqui agora na agência eu vou arrumar alguma coisa não sei o que fazer pra dar essa notícia pra ela porque ela toda desesperada eu acho que ela vai chorar vou pensar em colocar na pasta dá pra ela falar que tem alguns documentos ela ficar olhando e ver que o visto dela foi aprovado ou então ir passando com os documentos pra ela aqui tá a carta de matrícula, aqui tá sua passagem aqui tá seu visto aprovado não sei o que eu vou fazer ainda mas vai ser engraçado essa câmera faz parte da decoração na minha sala então eu vou deixar ela no canto aqui só que gravando acho que dá pra ver ela tá que seu visto foi aprovado talvez quando ela levantar de emoção alguns momentos depois ai eu peguei uns exemplos na internet eu tenho que fazer eu acho que você pode te ligar lá no mundo ai ai talvez vão te ligar sério? jura? ai você vai ter que falar em inglês com eles tudo bem? jura? tenta ai ai falar o que? não sei ai eles vão querer saber mais sobre você essas coisas sobre mim? é quando? não sei então pode ser qualquer hora eu tirei isso daqui não? não tipo é só cópia que eu imprimi já no segundo viagem ou seja eles estão analisando ai eu vi isso ah ele não é físico você sabe né é tipo um papel que imprime entendi peraí a gente vai tentar um pouquinho é tipo um papel que eles imprimem e já é mas que mês que eu precisaria ter? mas é tipo isso não é isso assim ah entendi jura? não você tava zoando? ei ei meu agora eu tô acreditando ai ai meu deus senhor parabéns ai que felicidade não falei meu eu não sei o que que eu faço ai é isso ai meu deus senhor é o maior rápido não entendi isso duas semanas né nossa quantas coisas escritas não gente eu não acredito nisso e agora o que eu faço da vida? eu vou pra Nova Zelândia né ai que emoção não tô crendo ai eu conheço todas as cartas da escola tipo o recibo da escola também se pedir mas vão pedir passagem aérea então eu tinha que imprimir tudo isso mesmo por cê deu certo ai ebaaa você está feliz? eu estou eeeeeee não você não vai começar com essa história agora né? não eu tava filmando o tempo todo jura? aham não acredito ai eu estou a minha imagem está sempre lá a minha imagem está sempre na Então, vamos lá.